Bem-vindos ao nosso vídeo sobre a complexa e longa história do conflito entre Israel e o Hamas. Neste vídeo, vamos explorar as raízes desse conflito, as tensões em curso e as implicações para a região e o mundo. Para entender esta guerra em curso, é essencial compreender a negação do reconhecimento de Israel como um Estado pelo Hamas e sua busca pelo território israelense para a Palestina. Vamos aprofundar este assunto e examinar as principais questões envolvidas nesse conflito de décadas. O grupo islâmico Hamas, considerado terrorista pelos Estados Unidos e pela União Europeia, bombardeou no dia 7 de outubro de 2023 Israel em um ataque surpresa, deixando centenas de mortos. O ataque foi considerado um dos maiores dos últimos anos. Ao assumir a ofensiva, o Hamas afirmou que seria para o início de uma ação para a tomada de território. Foram disparados milhares de foguetes de gás em direção a Israel. Militantes armados derrubaram as barreiras israelenses de alta tecnologia que cercavam a faixa, iniciando ataques por terra com reféns. Combatentes também entraram em Israel pelo mar. Jovens que estavam em um festival de música eletrônica foram atacados. Ao menos 260 corpos foram encontrados no local. O brasileiro Hanani Glazer, que estava desaparecido desde o último sábado, teve a morte confirmada pela família na segunda-feira, 9 de outubro de 2023. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Nathanan, declarou guerra e afirmou que os palestianos pagariam um preço alto pelo ataque e que a resposta de Israel à Gaza mudará o Oriente Médio. O conflito dura há mais de 70 anos. A tensão entre Israel e Palestina mistura política e religião. Ela se estende há mais de 70 anos e já deixou milhares de mortos dos dois lados. Em 1947, a ONU, a Organização das Nações Unidas, propôs a criação de dois estados, um judeu e um árabe. Os judeus ficariam com Israel e os palestinos com Gaza e Cisjordânia. Os árabes não aceitaram um acordo, alegando que ficariam com as terras com menos recursos. No entanto, em 1948, foi criado o Estado de Israel, o que gerou revolta ao lado palestino, resultando na Guerra Árabe-Israelense, em 1948. Gaza foi ocupada pelos egípcios. Em 1967, com a Guerra dos Seis Dias, Israel toma o território da Cisjordânia e Jerusalém Oriental, onde estão símbolos religiosos importantes para judeus, árabes e cristões. O conflito se estendeu com diversos episódios de tensão. Em 1987, ocorreu a primeira Intifada, revolta dos palestinos contra as tropas israelenses. Em 1993, com os Acordos de Oslo, foi criada a ANP, Autoridade Nacional Palestina, para assumir a administração política dos territórios palestinos. Mas Israel só deixou a região da Faixa de Gaza em 2005. Em 2012, a ONU reconheceu a Palestina, a Faixa de Gaza e a Cisjordânia como um Estado observador permanente. Diversas tentativas internacionais para fechar Acordos de Paz na região fracassaram. Em paz, o Hamas não reconhece Israel como um Estado, reivindica o território israelense para a Palestina. A Palestina pede a suspensão da colonização do seu território e o fim do bloqueio israelense à Faixa de Gaza. Por outro lado, Israel exige o seu reconhecimento como um Estado judeu. Hamas A organização islâmica, com ala militar, o Hamas surgiu pela primeira vez em 1987. Era um desdobramento da Irmandade Muçulmana, um grupo islâmico sunita fundado no final da década de 1920 no Egito. A própria palavra Hamas é uma crônica para movimento de resistência islâmica. O grupo, tal como a maioria das facções e partidos políticos palestianos, insiste que Israel é uma potência colonizadora e que seu objetivo é libertar os territórios palestinos das garras de Israel. Ao contrário de algumas outras facções palestinas, o Hamas recusa-se a dialogar com Israel. Em 1993, opôs-se aos acordos de Oslo, um pacto de paz entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, que desistiu da resistência armada contra Israel em troca de promessas de um Estado palestino independente ao lado de Israel. Os acordos também estabeleceram a Autoridade Palestina, AP, na Cisjordânia ocupada por Israel. O Hamas apresenta-se como uma alternativa à AP, Autoridade Palestina, que reconheceu Israel e se envolveu em múltiplas iniciativas de paz aí, todas fracassadas. A Autoridade Palestina, cuja credibilidade entre os palestinos tem sofrido ao longo dos anos, é liderada pelo presidente Mahmoud Abbas. Ao longo dos anos, o Hamas reivindicou muitos ataques a Israel e foi designado como uma organização terrorista pelos Estados Unidos, pela União Europeia e por Israel. O Departamento dos Estados Unidos disse em 2021 que o Hamas recebe financiamento, armas e treinamento do Irã, bem como alguns fundos que são angariados nos países do Golfo Árabe. O grupo também recebe doações de alguns palestinos, de outros expatriados e de suas próprias organizações de caridade, afirmou. Em abril, o ministro da Defesa Israelita, Yov Galan, sugeriu que o Irã fornecesse ao Hamas cerca de 100 milhões de dólares anualmente. Se você gosta de temas como esse, considere se inscrever aqui no canal Econotalks. Se esse vídeo foi importante para você entender um pouco mais sobre o conflito, não deixe também de assistir nossos outros conteúdos. Tenho certeza que você vai gostar. Deixe seu comentário a respeito do vídeo. Por aqui, Gustavo Miecki Zikoneski. E até o nosso próximo encontro.